Não, não posso acreditar no que eu tô vendo A pressão já baixou e o peito tá doendo Bem que eu desconfiava dessas amizades E você falava amor Para de ciúmes que eu sou toda sua Pra que vou procurar um outro alguém na rua Mas olha, você nem precisou procurar A gente terminou E olha só com quem você está Diz pra mim que isso é mentira Que eu devo tá confundindo Não era esse cara aí Se dizia pra mim que era só seu amigo Por favor não me engana, não Não me deixa iludido Que zorra de amigo é esse Que beija sua boca e dorme contigo Nego que cê fez comigo Para de ciúmes que eu sou toda sua Pra que vou procurar um outro alguém na rua Mas olha, você nem precisou procurar A gente terminou E olha só com quem você está Diz pra mim que isso é mentira Que eu devo tá confundindo Não era esse cara aí Se dizia pra mim que era só seu amigo Por favor não me engana, não Não me deixa iludido Que zorra de amigo é esse Que beija sua boca e dorme contigo Por favor não me engana, não Me deixa iludido Que zorra de amigo é esse Que zorra de amigo é esse Que beija sua boca e dorme contigo Nego que cê fez comigo